Eu vou começar a ouvir assim, eu te amo, se prepara pra apanhar! Porque eu nunca vi um negócio pra trazer tanto problema como amor, irmão. A ficha não caiu. Jesus morreu por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você não largou tudo ainda por quê? Tu não abandonou obra, ministério, igreja, rapaz, pelo que tu tem passado. Ai, ai. Não é questão de dinheiro não, irmão. Que dinheiro você vai ser balconista, você vai ser funcionário público. Não é por questão de estátua não, porque estátua por estátua, você vai pro Facebook, vai pra rede social, faz umas graças lá e começa a ganhar seguidor. Não é por causa de roupa não, que roupa se for bonitinha, faz umas lives, daqui a pouco alguma grife chama e começa a ganhar roupa só pra ficar aparecendo. É por amor. É por amor. É por amor. João 13, versículo 1. E Jesus, sabendo de todas as coisas que haviam de acontecer, amou os seus discípulos e amou até o fim. Você sabe por que foi que os irmãos de José tomaram a túnica dele? Você sabe por que os irmãos de José vendeu ele? Você sabe por que os irmãos de José não conseguiam falar com ele pacificamente? Você sabe por que os irmãos de José começaram a ficar de birra com ele? Por causa do amor. Ah, pastor, foi por causa da túnica. Então você não lê a Bíblia, não foi por causa da túnica. Não tem nada a ver com a túnica. A túnica foi consequência do amor. Vamos provar? 37 do livro de Gênesis. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Na terra de Cana. Verso 2. Estas são as gerações de Jacó. São o quê? As? Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, a outra geração. E estava ele, este jovem, com os filhos de Bila, outra geração. Com os filhos de Zilpa, outra geração. Mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel, versículo 3, amava José mais do que a todos os seus filhos. Porque era filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Versículo 4. Você vai ver que não foi a túnica. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava. Quanto mais você ama, mais você sofre. Quanto mais você ama, mais perseguição passa. Porque amor é um negócio tão puro. Tão lindo. Tão íon. Que em 1 Coríntios capítulo 13 diz, o amor é sofredor. O amor não trata os seus próprios interesses. O amor não se ensoberbece. O amor não invaidece. O amor não porta-se indecente. O amor não se alegra com mentira. Mas onde tem verdade, ele dá glória. Oh, o amor tudo crê. O amor tudo suporta. O amor tudo padece. O amor tudo espera. E ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu desse toda a minha riqueza para os pobres. Se eu não tivesse amor, de nada valeria. Se eu entregasse meu corpo para ser queimado. E não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Ei, eu estou perguntando. Tem alguém aqui que ama Jesus? Tem alguém aqui que ama Jesus? Tem alguém que ama Jesus? Então levante a mão e faça barulho. Que é adorador. Dê um abraço em alguém. Diga, mas não pare de amar não. Deus vai lhe dar resultado. Não para de amar não. Ama o que você faz na casa do pai. Ama teu filho. Ama teu marido. Ama teus amigos. Ama teu irmão. Ama o ministério da palavra. Ama o ministério do louvor. Ami!